Oi, gente! Tudo bem com vocês? Bom, amores, no vídeo de hoje eu vim aqui resenhar um produto pra vocês que eu já tô pra resenhar há muito tempo que eu já vou falar dele, mas assim, primeiro, eu quero me desculpar porque eu tô horrível, gente, mas o que acontece? Eu tô saindo de um resfriado agora, de uma gripe bem forte, eu fiquei muito mal essa semana, então eu não tava conseguindo fazer nada o meu cabelo tá bem sujo, eu desleixei mesmo, não fiz cronograma, não fiz nada, hoje é quinta-feira e eu preciso urgentemente lavar o meu cabelo e fazer um tratamento mais potente nele justamente porque essa semana eu arguei ele de mão, né? E aí, pensando nisso, nesse tratamento mais potente, eu pensei em usar a linha do Terra Coco porque é um kit, assim, gente, sensacional eu sou suspeita pra falar porque eu amo os produtos da Ibera, mas esse kit aqui, essa máscara principalmente, é a melhor máscara de nutrição que eu já usei no meu cabelo, era uma cocada capilar, eu vou falar dela, né, aqui pra vocês direitinho e aí eu já fiz o pré-shampoo aqui no meu cabelo, então não dá nem pra eu colocar o antes aí pra vocês porque eu não ia gravar esse vídeo, né, justamente porque eu ainda tô meio mal, meio mole mas aí eu pensei, não, vou gravar logo essa resenha já que eu vou usar, né, esse kit hoje e aí acabou que eu passei pré-shampoo e nem mostrei aqui, mas não tem problema também, né? E aí é isso, gente, vou usar ele, vou mostrar pra vocês, né, o que ele faz, como ele age, o resultado que ele dá no cabelo se você chegar pra mim e falar, Gabi, me recomenda uma máscara que vai, assim, mudar meu cabelo que é maravilhosa, com certeza eu vou recomendar essa aqui E aí eu comecei a minha lavagem, né, lógico, pelo shampoo esse shampoo é um shampoo isotônico e ele não tem sulfato, tá bom? E ele foi desenvolvido justamente pra cabelos ressecados o resultado dele é um cabelo bem limpo, hidratado, com brilho e com muito balanço ele é um shampoo bem grossinho, mas ele faz bastante espuma e faz aquela espuma cremosa, gente, que eu sou apaixonada e além disso, ele é um shampoo energizante, ele tonifica e elimina as células mortas porque na composição dele tem casca e água de coco e elas têm, né, essa função de eliminar as células mortas eu aplico duas vezes, né, mas na verdade não tem necessidade é que todo shampoo, independente do shampoo, eu sempre aplico duas vezes e eu gosto muito, só o shampoo já dá um resultado muito legal no cabelo E agora é a hora da máscara, né, desse tratamento que assim, eu poderia ficar horas aqui falando dela pra vocês mas eu não iria conseguir dizer o quanto eu sou apaixonada Essa máscara, ela é famosa por ser toda de coco ela foi desenvolvida, né, com base em todas as partes do coco então ela tem a casca, a polpa, a água, o leite, o óleo, a manteiga, o soro, a cera e o coco ralado e isso tudo é pra tirar de vez o ressecamento excessivo do nosso cabelo Essa máscara é um tratamento muito potente, como eu falei pra vocês ela desmancha no fio, ela parece assim uma manteiga, sabe, justamente por ter a manteiga do coco e ela é considerada uma verdadeira cocada, né, a textura dela, o cheiro dela é sensacional e aí agora eu vou dar uma dica aí pra vocês, que é a desse pentinho mais fino Toda vez que eu uso essa máscara, eu sempre levo esse pentinho comigo pro banheiro porque aí, como o cabelo já tá desembaraçado, desmaiado, porque a máscara dá esse efeito eu vou passando o pente pra poder tirar os gestinhos de coco que ficam Parece que dá trabalho, parece complexo, mas não é, porque o excesso, ele já sai automaticamente com a água e aí eu venho com o pentezinho só pra não restar mesmo nenhum pedacinho E aí, por último, pra finalizar o tratamento, eu venho com o meu olhinho que é o Elisir de coco, também da linha Terra Coco Ele é um olhinho muito bom, gente, porque ele é super concentrado, né, tem vários olhos naturais Esse olhinho, ele vai retirar totalmente o frizz, vai dar ali uma controlada no volume também Então eu gosto muito e esse é o resultado final do meu cabelo, gente, com essa linha do Terra Coco Lembrando que eu quis mostrar o resultado real pra vocês, sem chapinha e sem secador Se eu tivesse feito uma chapinha ali, com certeza teria ficado ainda melhor Mas eu queria mostrar pra vocês como ele ficou brilhoso e alinhado, sem nenhuma fonte de calor Então é esse o resultado e eu sou apaixonada, não tem condições, é o melhor kit e eu não dispenso E esse foi o resultado, gente, o que vocês acharam? Eu tô, assim, encantada Não foi a primeira impressão, porque realmente eu já usei o Terra Coco várias vezes E todas as vezes que eu uso é como se fosse a primeira É um kit que não é muito barato, né, eu tenho total consciência, não é um kit de mercado Pelo contrário, é um kit profissional, por isso o valor, mas assim, gente, vale cada centavo Não tem uma pessoa que eu conheço que comprou o kit e se arrependeu Porque realmente é muito bom Sem falar que um litro de shampoo e um quilo de máscara Então são produtos que vão durar muito É importante ressaltar que ele rende muito, porque essa máscara aqui é muito potente Então um pouquinho que você pega, ela já, sabe, derrete seu cabelo todo Então não precisa pegar aquela quantidade enorme E eu sou apaixonada, como vocês viram, ela derrete na mão O shampoo também é um shampoo muito bom E a pergunta, né, que não quer calar Muita gente fala Gabi, mas por ela ter esses pedacinhos de coco, não fica um monte de pedaço de coco no cabelo? Não, gente, não fica Fica, né, ali na hora que você tá aplicando a máscara, lógico Quando você entra debaixo do chuveiro, já desliza, né, os pedacinhos já vão descendo Aí eu pego o pentinho e vou passando E aí realmente sai tudo Não fica nenhum pedacinho, como vocês viram aí E eu também tenho o olhinho, que é esse Elisi de coco, que é muito bom também Deixa o cabelo bem macio, bem brilhoso Mas não pesa, sabe, não fica aquele aspecto oleoso no fio Tudo dessa linha é muito cheiroso, é um cheiro surreal Todo mundo que vem aqui em casa fala Cheira esse produto aqui E a pessoa fica, meu Deus, dá vontade de comer Porque, gente, realmente, eu queria que vocês pudessem sentir o cheiro daí do outro lado, né Não sei se um dia vão inventar essa tecnologia Mas o cheiro é sensacional, toda a linha Então eu tenho esses três produtos Ah, e a linha Terra Coco tem mais Tem o Levin, tem o Soro também Mas eu tenho esses três, né, a gente vai comprando aos poucos Porque não é barato Mas o que eu indico pra vocês de cara é o kit, né Que vem o shampoo e a máscara São produtos incríveis São produtos muito bons, que derretem o cabelo Mas, ó, tá bem, bem, bem alinhado Bem lisinho A raiz, ó, fica super baixinha Tá vendo isso? Porque eu tô precisando retocar a progressiva Então eu indico de olhos fechados Se eu pudesse falar assim Gente, comprem uma máscara Seria essa E eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, não esqueçam do like pra me ajudar na divulgação Se inscreve aqui no canal se você chegou agora E me segue lá no Instagram também Comentem aqui que produtos vocês querem que eu resenhe Um beijo Fiquem com Deus e até o próximo vídeo Tchau! Tchau!